Eu já lavei o meu carro, meu lençom Já tá tudo preparado, quer que eu peguei a pão Menina, fica à vontade, entro, faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Gata, me liga mais tarde, é balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o sol airar Gata, me liga mais tarde, é balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, e hoje vai goar E hoje vai goar E hoje vai goar Gata, me liga mais tarde, é balada Tic, 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 t E hoje vai rolar E hoje vai rolar Se você me olhar Por querer se picar E depois namorar E hoje vai rolar Gata me diga mais tarde de balada Quero que ti com você na madrugada E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Eu já lavei o meu talo, meu lençom Já tá tudo preparado Que tudo venga bom Minha fica a vontade Entre o faça festa Me diga mais tarde Vou adorar vou nessa Gata me diga mais tarde de balada Quero que ti com você na madrugada Dança Pula E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Tiet, 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 t Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, até o sol raiar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, e hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Se você me olhar, não quer ver, se pegar E depois namorar, que chisar, e hoje vai rolar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, até o sol raiar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, e hoje vai rolar E hoje vai rolar Que hoje vai rolar Eu já lavei o meu carro, meu lençom Já tá tudo preparado, quer que eu pegue a bom Minha, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, até o sol raiar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, e hoje vai rolar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada E hoje vai rolar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, até o sol raiar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, e hoje vai rolar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada Dança, olá, e hoje vai rolar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada E hoje vai rolar Gata me liga, mas não é que balada, quero puxar com você na madrugada E hoje vai rolar Se você me olha